oi gente cheguei com mais novidades da novela terra e paixão para você a mais antes já deixe seu like aí viu e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva já para não perder nada e vem comigo que eu te conto tudo romper com antônio fez bem para caio em terra e paixão ver aline cair em um golpe arquitetado por irene foi demais para o rapaz caio explode ao perceber que seu pai está tomando posse das terras de aline e decide romper com ele definitivamente asqueroso o fazendeiro nem liga e declara guerra contra o filho coitado mal sabe ele que vai ficar por baixo pois caiu dará a volta por cima sem caiu nos negócios antônio vai se dar muito mal gente após romper com antônio caiu decide então pedir emprego para seu tio ademir que fica muito surpreso mas o fazendeiro surpreende ainda mais o sobrinho ao propor a ele uma sociedade e é claro que o cai aceitou na hora caiu simplesmente vai mudar a vida de ademir consequentemente a dele também né feliz caio começa a inovar e traz novas tecnologias para a plantação do tio esperto ele consegue fazer milagre nos negócios do agricultor e assim eles vão ter uma ótima colheita as ideias do mocinho fazem diferença e os dois vão faturar alto a ponto de desbancar antônio la selva caio vira o novo rei da soja faz justiça por aline e deixa o seu pai irritadíssimo merecido demais né gente o caio merece dar a volta por cima e mostrar para antônio o seu valor o que ele perdeu mas e aí o que você achou dessa novidade me conta aqui nos comentários participe com a gente e eu já vou deixar outro vídeo com mais novidades no card aqui em cima é só clicar para mais vídeos é só seguir a gente aqui no novela capítulos e muito obrigada por acompanhar nosso trabalho aqui no youtube até a próxima